E aí galera, meu nome é Carlos Eduardo, eu sou professor de arquiteta e eu vou estar lhes dizendo porque usar o CorelDRAW para fazer plantas humanizadas tanto de arquitetura quanto de arquitetura promocional Bom, começando que o Corel é um programa muito fácil e intuitivo ele é de fácil uso e existem diversas bibliotecas para você usar nele Por que eu digo de um programa intuitivo? Porque ele tem aqui essas forminhas E ele tem uma forma muito fácil de você executá-lo Clicando e arrastando Colocando formas mesmo Tendo a possibilidade de controlá-las aqui Por isso eu digo para vocês, é um excelente programa Vou até dar uma demonstração para vocês Aqui eu tenho uma plantinha pronta já E aqui é outra parte dela Todos esses blocos, esses bloquinhos de móveis, de porta, plantinha, piso Tudo isso você consegue fazê-los no Corel Ou até mesmo pegá-los prontos já Vou fazer aqui alguma coisa para vocês terem uma ideia de como é simples utilizar a interface do Corel Eu estou usando o retângulo Vou desenhar um retângulo menor por dentro Tenho duas peças Eu tenho a ferramenta de combinar Antes de combinar Eu pintaria cada um de uma cor Veja Combinando O centro fica vazado Você pode fazer assim ou de outra forma Você consegue adicionar uma grade aqui Para você ter noção de proporção Segurando o control Ele vai sair exato Todos os quadradinhos vão sair exatamente do mesmo tamanho Isso ajuda bastante na hora de criar É um programa muito simples É muito bom trabalhar com CorelDRAW Vocês podem trabalhar com ele assim desde o zero Quanto você importar uma planta pronta Por exemplo eu tenho aqui Essa aqui já seria de arquitetura promocional E começar a desenhar em cima desse Dessa imagem aqui Para dar os detalhes da planta A primeira coisa que eu faço normalmente é recortar ela Para essas arestas não atrapalharem na hora de selecionar Eu deixo elas justinhas aqui Por essa planta aqui ser uma planta arquitetura promocional Eu já tenho uma medida certa aqui Que são 7 metros por 11 metros Aí eu venho aqui Para baixo ele tem 7 E coluna horizontal Eu tenho mais 11 Seleciono com... Vocês podem ligar os snaps Que é para pegar nos endpoints Tem todos os snaps aqui Como a base... As baseline e grid Você pega também Que são as grids que você pode puxar aqui E aí você consegue pegar por ela Se você acionar aqui o snap dela Ele fica preso aqui É muito interessante Muito preciso Eu vou usar o retângulo Para fazer a primeira parede As paredes de arquitetura promocional Normalmente tem 10 centímetros Eu pinto elas na cor laranja E tiro o contorno Como você pode tirar o contorno? Vocês podem vir aqui E aqui na pena Dê dois cliques E você vem aqui Sem contorno Eu copio ela É um programa bem simples mesmo Bem simples E conforme vocês vão desenhando nele Vocês podem ir salvando As bibliotecas De móveis De... Dos objetos que vocês mais utilizarem Eu tenho aqui Diversos bibliotecas Prontas de CorelDRAW Eu tenho aqui A pastinha A pastinha Corel Muita coisa Academia Centros Poltronas Cadeiras Alimentos Aparadores Cozinha Área de serviço Cozinha Olha a infindável Quantidade de De imobiliário E de Eletroeletrônicos Que eu tenho Por ser um programa simples Mesmo que vocês não tenham É fácil fazer Ele é bem intuitivo Ele tem É... A possibilidade de trabalhar com degradê Para preenchimento Preenchimento não só por degradê Como por preenchimento de... Por... Por textura também É um programa bem completo Olha aqui Textura Consigo adicionar Colocar da forma que eu achar mais bacana Isso serve para mim Estar fazendo uma planta de uma casa E colocar o piso Por exemplo E você consegue dimensionar aqui Muito interessante Gosto bastante do corel Aí eu venho aqui Vou colocar a geladeira Isso aqui é uma copinha Um depósito Que tem no... Que nós usamos na... Nos estandes de arquitetura promocional Vou criar uma porta Porta nós representamos Na arquitetura normalmente Existem duas formas de representá-la Vocês fazem um semicírculo Que quer dizer Qual que é o raio Que vai... Que ela tem... Que ela tem de alcance Né O raio de abertura dela Normalmente eu uso as portinhas assim Eu acho interessante Que eu consigo mostrar Qual que é o raio de alcance dela Isso... Isso é bom para evitar Que... Que bata em algum móvel Quando você está fazendo o projeto Está aqui ó Esse é o raio que abre A folha da porta da... Vou criar mais alguma coisinha aqui E marcando como se fossem Prateleiras Que são utilizadas Fora isso eu tenho as paredes né Eu tenho uma parede que vai aqui Parede de madeira normalmente Eu represento colorida Laranja, amarela Depende da complexidade da planta E também da quantidade de cores Paredes que vão vidro Eu uso a corzinha azul mesmo Que é para poder diferenciar bem Deixa um pouquinho mais fina Vocês podem ver Vocês podem ver É um programa bem simples E bem completo Ele consegue atingir Desde o principiante Pela intuitividade Programas de interface simples De ter os desenhinhos aqui Quanto o avançado Que vai trabalhar com camadas As texturas Você tem a possibilidade de escrever aqui também Tá aqui nessas abinhas O texto Muito simples Você escreve Trabalha os textos também Você pode trabalhar com fontes Coréldown é uma excelente ferramenta Para se trabalhar com planta humanizada Trabalhar com as famosas projeções Você escolhe o tipo de projeção Que você quer Escolhe a espessura da linha Escolhe o estilo de tracejado Para demarcar uma projeção Escolhe a cor do tracejado O programa aqui Realmente é muito completo E ajuda bastante Mesmo o iniciante consegue Consegue fazer bem Um trabalho Com o Coréldown Vou demonstrar aqui Para vocês Consigo juntar Essas três Projeções aqui Transformando uma só Com o soldado aqui O weld Ó Tornou uma só É muito legal mesmo E para a arquitetura Mesmo a arquitetura Ele é muito bacana Por causa das Diversas Bibliotecas Que você consegue Deixar a planta Com muito É extremamente detalhada Extremamente detalhada Aqui eu tenho Uma Uma infindável Coleção de De blocos E modelos Pro Pro Coréldown Aqui vou colocar Uma moça Passando roupa aqui Ó Na onde Vamos por outro andar Cadê a área de serviço Ficou na outra página Você consegue dividir por páginas Isso é muito bacana Muito bacana mesmo Vou colocar aqui a Dona Maria Passando roupa aqui Na área de serviço Por ser um programa intuitivo Você tem aqui Infindável Número De objetos Alguns Alguns eu mesmo criei E outros eu peguei Prontos Como vocês podem ver Ficou muito interessante A planta Você pode usar texturas De imagens Como eu usei aqui A de madeira Para sinalizar a escada Como eu usei aqui A madeira Para poder fazer O O aparador Aqui Eletrônicos Eletrônicos Também tem Eletroeletrônicos Bom Esse daqui Tem que atualizar Cadê a TV de LED Vou colocar uma TV De De monitor ainda De tubular Bom galera Espero ter ajudado Vocês a Se decidir Por que usar O Corel Draw Para fazer Plantas Em arquitetura E arquitetura promocional É porque É uma excelente ferramenta Intuitiva E muito simples De se usar Bom E é isso aí galera Valeu Tchau